O Comitê Olímpico dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira que LeBron James vai ser o porta-bandeira do país na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. O maior pontuador histórico da NBA, a Liga Nacional de Basquete, foi escolhido em uma votação dos próprios membros do time Estados Unidos, composto por 592 atletas e é o primeiro jogador de basquete masculino a receber este reconhecimento. A atleta feminina, que também vai levar o estandarte americano, vai ser anunciada na próxima terça. Em um comunicado, LeBron afirmou que é uma honra representar o país neste cenário global, especialmente em um momento que pode unir o mundo inteiro. O jogador do Los Angeles Lakers, aos 39 anos, participa em Paris da quarta edição de Jogos Olímpicos da carreira. Ele conquistou o ouro em 2008 no chamado time da redenção e em 2012, além de um bronze em 2004. O time americano vai competir recheado de estrelas. Além de LeBron, o técnico Steve Kerr também vai ter outros craques à disposição, como Kevin Durant, Jason Tatum, Stephen Curry, Joel Embiid, Anthony Davis, entre outros.